Eu convido o Pai Pedro e a Manhana da cidade de Jaraguá do Sul para chegar até aqui, para falar um pouco sobre a Umbanda. Bom dia, Manhana. Bom dia, Pai Pedro. Eu gostaria que a senhora se identificasse. O seu nome e a sua casa, por favor. Eu sou a Manhana, da cidade de Jaraguá do Sul, na casa do Ilê Akenanamburuque. É uma honra estar aqui no dia de hoje, presenciar muita ché nesse dia, muito lindo. O senhor? Pedro, presenciar a casa da Manhana, minha esposa. É uma honra estar aqui nesse marco histórico, nesse evento aqui, proporcionado pela FUCA, trazendo uma nova etapa na vida da Umbanda a partir de hoje. Bom, 110 anos de Umbanda. A Umbanda é a única religião brasileira. Eu faço parte, o senhor faz parte, a senhora faz parte. E por nós fazermos parte da Umbanda, eu me sinto uma pessoa muito feliz. Eu sei que da casa que a senhora dirige, que os senhores dirigem, está tendo problema com discriminação religiosa, com preconceito, por vizinhos que não aceitam que a casa esteja fazendo os seus rituais todos os sábados. Eu gostaria que a senhora nos colocasse a par. O que aconteceu na sua casa, o que está acontecendo e que medidas foram tomadas para que isso venha a ser resolvido? Então, quando abrimos o terreiro, há um ano e meio atrás, todo sábado a polícia batia na nossa casa, né? E nem tinha começado praticamente ainda os rituais. Um dia a polícia já estava lá e falou de retirar os nossos atabaques. É um vizinho só que incomoda, tá? Então é preconceito religioso, sim. Mas, graças à FUCA e a todas as pessoas que estão envolvidas, nós estamos conseguindo reverter a situação, né? Hoje em dia, já a polícia não está mais indo com tanta frequência, mas ainda, de vez em quando, aparece sim. Então, uma parte já foi definida, já está resolvida. Já pode tocar a sua casa com mais tranquilidade. Mas, graças ao trabalho proporcionado pelos dirigentes da FUCA, o professor Félix, o presidente, o senhor Antônio, eu tenho muito a agradecer pelo trabalho que a FUCA realiza em prol do que é de direitos e deveres para com a Umbanda. Obrigado.